Gente, é isso aí, boa noite. Eu cheguei da estrada há pouco tempo com o Matheus e eu tinha visto um vídeo aqui, até do Ramon, da nossa família ainda, dos Duartes ali, e ele mostrando essas fotos, até ele falando da estrada 166, 166, uma coisa que eu, sinceramente eu vejo isso como uma piada para nós, para nós da região. Então, estrada, é CE166 numa trilha centenária abandonada, né? Tá aqui. CE166, tá vendo lá em cima? Então é isso aí, é a estrada e é com a piada, gente. CE166, isso é uma piada. Então tá aqui, vamos pegar aqui da ladeira aqui, do pé da ladeira que sobra para as goiabas, né? Aqui a entrada para a mão direita, vejam assim a minha setinha aqui, para a mão direita. Aqui o açude da mão direita, né gente? E aqui a parede tradicional mesmo, de terra, com as casas uma na ponta da parede e outra na outra ponta, né? Eu posso até mostrar maior aqui, pronto, tá aí, viu? A casa aqui, a casa lá, e aqui o açude da mão direita, né? Aí vamos voltando e vamos saindo da mão direita, tá? Aqui a estrada da mão direita, que se encontra com a CE, a piada, CE bem aqui, né? E aqui vamos, arrastando aqui, vamos nos aproximar agora do Hebron. Aqui o Hebron, eles botaram o Hebron aqui em cima, e é bem no... Depois da parede do açude indo para o rucinho, onde tá o nome Hebron. Viu aqui o açude, observe que nessa filmagem o açude tá cheio. Vou até ampliar aqui, vocês vejam o açude aqui, muita água, esse aqui vai vir há muito tempo atrás, esse aqui tá muito desatualizado, esse aqui. Eu tenho uma publicação de muito tempo atrás, da época do Menses, do MSN, né? Que era exatamente com essas fotos aqui. Então vamos chegar aqui no Hebron, pronto. A estrada 166, viu gente? Se é 166, a piada que eu falei já, chegando aqui no Hebron, passando por dentro do Hebron, tá aqui, ó, dentro do Hebron, né? 166, e vai subindo. Aí vamos recuar aqui pra gente, né, ampliar mais as laterais aqui e ir pra frente. Então vamos lá. Saindo do Hebron, tá aqui. Se é 166, indo pra Ujaburu, Jucais, né? Tá aí, 166, vai subindo lá, né? Ok? E aqui, voltando também aqui para onde ela segue, em direção a Jucais, tem também aquela que segue pra direita, que é pra Ujaburu, né? Que não faz diferença dessa, do que eles chamam de CE166, a mesma coisa. Aqui, passando direto, voltando aqui, em direção a serra, pra acampamento, tá aqui. E aqui é o Riacho dos Oitiços, ó, tudo verdinho, tá vendo? Ó, sigam a seta aqui, ó. Se você observar, aqui tá aquele açudinho que tem na terra, que era nosso há bem poucos dias, nosso quintalzinho ali da casa velha, tá aqui, o açude. Né? Observe que aqui é a casa do tio Martins, ó. Né? O tio Martins se beliza. Tá vendo, ó? Aqui. Aqui, Vanderlei, tio Lala, as casas, né? Do Aderilton, né? Do tio Martins e do Vicente, né? E, infelizmente, a casa do tio Miceno já não existia mais mesmo, né? Aqui, ó, aqui a gente lá do açude, aqui onde seria a casa do tio Miceno. Bem aqui, assim, já tinha sido. Acho que tava dentro desses matos aqui. Tinha mato aqui ainda, lá não tem mais esse mato. É, esse aqui é, como é o antigo mesmo, não é atualizado, é eles mesmos. Aí, é isso, gente. Então, deixa eu ver aqui o açude dos oitis. Vamos arrastar aqui esse riacho dos oitis. É, riacho dos oitis. Olha aí. Pronto, gente. O açude dos oitis tá aqui, ó. Viu? Grande. Bonito. Tava cheio aí. Açude dos oitis. Viu? Açude dos oitis. Tá aí, gente. Vocês aí da região, confiram o açude dos oitis. Aí. Ah, o riacho dos oitis pra cima dele ainda. E aqui as... Os oitis aqui, ó. As casas dos oitis. Certo? Aí, descendo, voltando para o Hebron. Aqui já deve ser... Bem aqui, assim, vamos... A Bela Vista, né, gente? O açude do Tijonal, bem aqui. Pronto. Eu digo assim, porque era Tijonal, né? Não é mais dele, né? Mas tá aqui o açude do Tijonal. Aqui a Bela Vista, gente. Então, ó. A Bela Vista. A Bela Vista. Tá vendo a setinha aqui? Viu? As casas do Tijonal, aquelas casas do pessoal da família dele, né? Na época. E aqui, pra cima, aquelas casas do Antônio José, não sei mais quem. Tá aí. Açude do Tijonal. Passando aqui o riacho por cima da estrada dos oitis. Aí, eu vou voltar para o Hebron, né? Observe que o Hebron... Aqui é o cemitério, viu, gente? Olha. Voltei aqui pra mostrar o cemitério. Então, tá aqui. Hebron. Hebron. Tá aí. Bem aqui a nossa casa, lá, essa esquina aqui. Aqui o campo de futebol. Aqui a igreja. E... E como eu falei... Aqui a estrada... A piada. Se é um miameco, vai pra Jucais. Aqui vai pra acampamento. E aqui segue direto, depois dessa curva pra direita. Ah... Pra os oitis. E... Antes, né? De seguir em frente. Tem a entrada pra esquerda da... Aquela velha casinha de todo mundo aqui, né? A última morada. Cemitério. Ok? É isso aí. Tá aqui o Hebron. Não é atualizado. Tanto é que tem muita água por aí, em volta dele, né? Mas... O Hebron tá todo aí. Reconheço o Hebron todo aí. Menos se é um meia meia. E eu não engulo em nós, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí.